E ainda tem uma coisa mais legal que eu vou falar pra vocês, tá? Além de você não precisar escolher, você vai ter bastante tempo pra escolher aí na sua casa, porque as quatro estão em floração, ó. As quatro estão em floração, tá? Você vai levar as quatro com desconto, dá pra pagar no boleto à vista, dá pra pagar no cartão em até seis vezes sem juros, e dá pra pagar no Pix, e eu vou falar mais, tá? No Pix, além do desconto que já tem no kit, você tem mais 15% de desconto, tá? Olha aí que belezinha, gente. Mais 15% de desconto no Pix. Sensacional, gente. Leva as quatro pra casa, espera a flor abrir, e aí você vai ter aí uns bons dias pra você poder refletir qual é a mais bonita, tá? Vamos ver quanto é que sai? Quem é bom de matemática aí, ó. O kit com as quatro, gente, ele sai por R$249,00. R$249,00.